Quando tu estiver tocando não tem perigo Me percebi a capricho e me fui lá pro bolicho pra tomar um trago de canha Tô na folga do serviço e gosto do reboliço nesse escondão de campanha Um borrachão, meu amigo, chega pra beber comigo Pessoqueando um martelinho e me diz entusiasmado Tu é meu considerado, não pode beber sozinho É uma cena de cinema, um bolicho de brincão Eu me paro de plateia, oitavado no balcão Deram cancha pro gaiteiro, já formou-se um entreveiro Toma conta um vaneirão Um pandeiro já se achega e acompanha na cadeira o floreio do violão Seguindo nesse compasso, um casal ensaia um passo e a bailanta já tá feita Já me grita um bagaceira, mas vai, vai ter porquê da metorca, um dildo de freita É uma cena de cinema, um bolicho de brincão Eu me paro de plateia, oitavado no balcão Chega o compadre Zezinho, entra bem devagarinho Dizendo a sogra tá mal A tacada da zumbriga, tá com a dor de barriga e precisa de um sorrisal E a coisa vai nesse pique, tem gente fechando o bric Outros tratando empreitada Um galo pede atenção e chamando na emoção Faz um verso de pajada Amigos, me deem licença pra dizer um verso de amor Eu venho cheio de dor, com a alma cheia de canha Quando o coração se assanha, o peito explode em retovo Tô tipo cunhudo novo que não conhece rabicho E é no balcão do bolicho que pulsa o sangue do porro É uma cena de cinema, um bolicho de brincão Eu me paro de plateia, oitavado no balcão Nunca falta uma motreta lá na mesa da carpeta O jogo é coelho Um valente canta irido, o outro real 29 é muito pouco Se apresenta um calaveira lá das bandas da fronteira E a parada fica feia Jogo de carta marcada, muito pouco É coaginada pra estourar uma peleia É uma cena de cinema, um bolicho de brincão Eu me paro de plateia, oitavado no balcão O bolicheiro na volta, com a cuscada de escolta Balanceia a situação Tá de olho em quem cê passa Cê precisa sair no tapa E é ligeiro no facão Fica controlando caixa Tem salame, tem bolacha Para alguma refeição E faceiro se emociona Cê ressona na cordeona O mi maior De gavetão Abro meu peito Cantando pra seleta Freguesia Que o ambiente é familiar Mas repleto de alegria E os eros da caderneta Tão louco pra pegar cria É uma cena de cinema, um bolicho de brincão Eu me paro de plateia, oitavado no balcão Tá bonita essa noitada Tá bonita essa noitada na base da Patacuara Vamos firmando o galão Desse jeito minha gente E o grão grande e o grão grande segue em frente Como manda a tradição Já vai alta a madrugada Tá bem boa a cachaçada Mas aos poucos vou largando Tenho visita marcada Vou bater na irretirada Que a China tá me esperando É uma cena de cinema, um bolicho de brincão Eu me paro de plateia, oitavado no balcão É uma cena de cinema, um bolicho de brincão Eu me paro de plateia, oitavado no balcão Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul